A Renamo gostaria de expressar as mais sinceras condolências às famílias, amigos, colegas dos senhores Elvino Dias, advogado de profissão e ferrenho defensor no Estado Democrático e ao Paulo Guambe, mandatário do Partido de Podemos, ambos vítimas de um macabro assassinato ocorrido no dia 19 de outubro na cidade de Maputo. Neste mesmo contexto, a Renamo solidariza-se também com as vítimas da violência ocorrida ontem durante as manifestações. Apresados, a Renamo, por meio dos vossos órgãos de comunicação social, vem levantar a voz contra uma realidade que tem se tornado cada vez mais comum em nossa sociedade. Falamos da violência pré-pós-eleitoral e a violência policial dirigida a manifestantes pacíficos. Estas formas de violência muitas vezes se entrelaçam num ciclo vicioso de opressão e de medo para a população. Sobre a violência, estamos unidos por um profundo sentimento de repúdio à violência que se espalhou pelo país após as eleições. violência, em tempos de divergências políticas, é essencial manter a civilidade e o respeito mútuo, valores que são a base de uma sociedade democrática e plural. Não é viável que possamos permitir que atos de agressão e intimidação se tornem a norma em nossa convivência. A democracia é construída com base no diálogo, na escuta e na compreensão de diferentes opiniões. E é através do debate saudável que encontramos soluções para nossas divergências, não através da força ou da brutalidade. O que presenciamos é uma afronta não só aos princípios democráticos, mas também à dignidade humana. Cada ato de violência é uma ferida aberta em nossa sociedade e essas feridas, se não tratadas, podem se transformar em cicatrizes que levarão gerações para se curar. Apelamos a todos os cidadãos, independentemente das suas crenças políticas, repudiemos a violência e promovamos uma cultura de paz. Que possamos trabalhar juntos para restaurar a confiança mútua e construir um futuro onde o respeito à diversidade de pensamento prevaleça sobre qualquer tipo de intolerância. em nome da paz, do respeito e da democracia, levantemos nossas vozes contra a violência e pela construção de um Moçambique onde todos se sintam seguros e respeitados, independentemente das suas escolhas políticas, escolhas eleitorais ou religiosas. Moçambicanos e moçambicanos, em tempos de eleições, momentos em que deveríamos celebrar a democracia e a liberdade de expressão, infelizmente assistimos a uma triste situação e a um gratuito espetáculo de agressões, intimidações, assassinatos e abusos de poderes. A violência pré e pós-elitoral tornou-se um fenômeno recorrente em Moçambique, o que não pode ser ignorado. O que deveria ser um momento de reflexão e união, muitas vezes, transforma-se num campo de batalhas. Filhos da mesma pátria se enfrentam nas ruas, enquanto cidadãos que desejam apenas expressar suas opiniões se tornam alvos de hostilidade policial. Esse cenário oferece os princípios básicos de convivência e de civilidade e, sobretudo, princípios da nossa democracia. Devemos lembrar que as eleições são momentos de escolha e não de confronto. Divergências políticas devem ser discutidas no campo das ideias com respeito e diálogo não com violência. Minhas senhoras e meus senhores, é com profunda indignação que assistimos ontem a cenas impensáveis numa democracia. Cidadãos exercendo o seu direito de se expressar e de manifestar, sendo tratados com brutalidade e repreensão policial. A liberdade de expressão e o direito de manifestação são pilares fundamentais de qualquer sociedade justa e democrática. São a essência da nossa luta por justiça, igualdade e direitos humanos. Quando pessoas saem às ruas para reivindicar seus direitos, clamar por mudanças ou simplesmente expressar suas opiniões, não estão apenas a cumprir um dever civil, mas estão a exercer um direito conquistado com o sacrifício de filhos e filhas desta pátria. O presidente do partido vai se pronunciar em tempo oportuno em função do trabalho que está sendo feito ao nível nacional, porque no passado, nas eleições passadas, nós tivemos uma situação em que os nossos recursos, enquanto eram julgados em uma instância, os processos decorriam. E este foi o argumento, muitas vezes, que nos penalizou na CNE. E por via disso, neste processo, estamos a tentar acautelar que estas situações não podem acontecer e que em tempo oportuno o presidente irá se pronunciar. Sobre o processo eleitoral que se referiu, há muitas incongruências neste processo, mas para evitarmos que tenhamos situações análogas às que tivemos no ano nas eleições atáquicas. Estamos, neste momento, a juntar todo o material para que possamos servir, para que possa servir de instrumento para que, em tempo útil, possamos ter o nosso proporcionamento e apresentar a nossa impugnação em CNE.